E um pequeno céu para o homem. Desde os tempos remotos, a humanidade voltava o seu olhar para o céu noturno e tentava explicar o que seriam aqueles pontinhos brilhantes que despertavam o fascínio e a admiração de todos. Ao contemplar o céu estrelado, muitas vezes nos lembramos de figuras formadas pelas estrelas, caçadores, cães, objetos. Mas, ao procurar por estas figuras no céu, começam as dúvidas. Desde quando isto se parece com um caçador? Onde está a ursa menor e o cruzeiro do sul? Enfim, o que é uma constelação? Muitas pessoas acham que a definição de constelação é um conjunto de estrelas que formam uma figura no céu. E, de fato, se nós procurarmos isso no dicionário, muitos deles vão afirmar que é isso. Mas, pela definição oficial, pelos astrônomos profissionais, a constelação é, na verdade, uma região do céu. É como se toda a esfera celeste estivesse sido dividida em regiões. E, cada região dessa, nós temos, então, um conjunto de astros que compõem aquela constelação, incluindo a figura. Vamos pegar como exemplo o Cruzeiro do Sul. Se a gente perguntasse quantas estrelas forma a constelação Cruzeiro do Sul? Uma resposta rápida seria quatro estrelas, né? Porque forma a cruz, com as quatro estrelinhas, uma em cada ponta da cruz. Mas, pela definição oficial, a constelação Cruzeiro do Sul é uma região, como se fosse uma região retangular no céu, onde estão não só essas quatro estrelas, mas todas as outras milhões de estrelas e outros astros que estejam naquela região delimitada no céu. Os desenhos das constelações surgiram, assim como surgem aquelas brincadeiras de criança que observam as nuvens e tentam enxergar formas, como animais, rostos e objetos. Os povos antigos realizavam observações sistemáticas do céu estrelado, noite após noite, e passaram a perceber que era possível ligar aqueles pontinhos brilhantes por linhas imaginárias, atribuindo a eles significados, construindo imagens baseadas em suas lendas, mitos, animais e objetos. Dessa maneira, inúmeras civilizações de diversas regiões do planeta nomearam o céu de acordo com sua cultura e região. Por isso, nem sempre uma constelação necessariamente tem aquele desenho que imaginamos, pois surgiram para explicar fenômenos ligados ao cotidiano das pessoas que moravam naquela parte do planeta. Oficialmente, são reconhecidas 88 constelações, mas todo o céu está dividido em 89 regiões. O motivo disso é que a constelação de serpente é dividida em duas partes, cabeça e cauda. Mas nem todas as constelações são visíveis quando você olha para o céu. As constelações boreais são aquelas que se localizam no Hemisfério Norte e as constelações austrais no Hemisfério Sul. Por isso, os habitantes bem abaixo do Equador da Terra conseguem enxergar as constelações austrais, mas só conseguem ver algumas das constelações boreais, e vice-versa para os habitantes do Hemisfério Norte da Terra. Outra coisa curiosa é a classificação das estrelas que compõem uma constelação. Elas estão classificadas utilizando o alfabeto grego de acordo com seu brilho. A estrela mais brilhante de uma constelação é chamada de Alfa. A segunda mais brilhante é chamada de Beta, e assim por diante. A estrela Alfa Tauri, por exemplo, é a estrela Alfa da Constelação do Touro, também conhecida como Aldebaran. A estrela Beta Crucis é a estrela Beta da Constelação do Cruzeiro do Sul, também chamada de Mimosa. Agora que você já conhece um pouquinho sobre as constelações, convidamos você a observar o céu estrelado em uma noite qualquer. Que figura você está vendo? Música Música